Tá na hora de você comprar um iPhone 14. Agora, dia 12 de setembro, a Apple anunciou seus novos iPhones 15 e o preço do iPhone 14 tá caindo, meu parceiro. Quer saber o porquê? Eu acho que vale a pena você comprar o iPhone 14 agora. Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí, pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia da gente conversar sobre o iPhone 14. Smartphone que foi lançado há um ano, lá em setembro de 2022. E agora, setembro de 2023, a Apple tá lançando o seu iPhone 15. Mas o iPhone 14 ainda é um aparelho que conta com design super bacana. Nós temos um design que, pra mim, é igual ao design do iPhone 15, né, pessoal? Não tem muito o que comparar aqui, não. Obviamente, a gente teve ali uma refinada no iPhone 15, um pouquinho de coisinha ali, uma coisinha a mais. Mas o iPhone 14 ainda tem um design muito bacana. Conta com proteção contra água e poeira, IP68. Isso quer dizer que se você investir a sua grana tão suada em um iPhone 14, se ele cair na água, se ele tomar chuva, se você cair na piscina, se ele cair do barco enquanto você estiver pescando, ele não vai estragar, certo? Então isso é um ponto muito importante que nós temos que destacar nos smartphones da Apple, tá? Todos os tops de linha da Apple têm essa proteção. Além disso, é um aparelho que encaixa muito bem na mão. Eu gosto muito bem da pegada de 6.1 polegadas do iPhone 14, tá? E a gente, já falando aqui do display, é um aparelho que tem um display de 6.1 polegadas, XDR OLED, é uma tela extremamente boa, tá? Foi um avanço muito grande quando a Apple resolveu colocar essa tecnologia, né, o OLED, em suas telas. E é um display que tem 60 Hz, não tem taxa de atualização de 120 Hz, nem nada disso, mas o iPhone 15 também não tem, nem o 15, nem o 15 Plus. Então você tá bem munido com esse display aí do iPhone 14, certo? Daí quando nós vamos para as câmeras desse aparelho, nós temos um conjunto de câmeras muito parecido com o que é o iPhone 13, que são 12 megapixels para todas as suas lentes. É um aparelho que consegue entregar um resultado incrível em ambiente, com boa iluminação, você vai ter ótimos resultados, resultados tão bons quanto os tops de linha da atualidade, certo? Em ambiente com boa iluminação para tirar foto da sua netinha, do seu sobrinho, do seu filho, do seu cachorro, do que quer que seja da balada, né, por que não? Você vai ter fotos incríveis. E em ambiente com pouca iluminação também, o aparelho manda muito bem, porque ele tem ali um sistema de foto noturna pra quê, né? Pra você conseguir melhores resultados ali na balada, por exemplo. Além disso, o aparelho consegue fazer ali o tal do modo cinema, o modo retrato em vídeo, só que em 4K, em comparação com o iPhone 13, tá? Então ele consegue fazer em 4K. Então é um aparelho que vai te entregar ótimos resultados de imagem. Pra você que produz vídeo, pra você que produz vídeo pra redes sociais, ou sei lá, pra qualquer outro lugar, você vai ter uma qualidade incrível de vídeo, conseguindo gravar em até 4K a 60fps em todas as suas lentes. E ó, pra quem trabalha com rede social, faz toda a diferença ter um iPhone, viu meu parceiro? Realmente, eu particularmente, depois que eu comecei a utilizar um iPhone nos meus Stories, eu não quis voltar mais pra o Android. Volta e meia, eu testo o Android lá nos meus Stories, mas sempre, invariavelmente, eu tô fazendo Stories com um iPhone. E pra você que tá pensando em comprar o seu iPhone 14 com o menor valor possível, a gente vai procurar o link, vai deixar aqui na descrição pra você, tá? Sempre em lojas de confiança. Quer comprar em uma loja de confiança, sem ter dor de cabeça, sem se preocupar? Aqui na descrição tem o link certo pra você. E quando você compra por esse link, você ainda ajuda o canal a continuar crescendo. E daí a gente entra aqui no hardware do iPhone 14. O iPhone 14 tem o mesmo processador que nós tínhamos no iPhone 13 Pro Max, que é o A15 Bionic ali com um pouco mais de núcleo de desempenho, com 6 GB de memória RAM. Então, em comparação com o iPhone 13, ele tem 6. O iPhone 13 tem 4 GB. É um hardware que vai rodar absolutamente tudo o que você quiser e absolutamente tudo o que você imaginar, tranquilo, com o pé nas costas. Suas redes sociais, você vai conseguir rodar de boas. Os seus jogos, você vai conseguir rodar tranquilamente. Não existe hoje um jogo na App Store que você não consegue rodar no máximo com o seu iPhone 14, com o seu processador A15 Bionic. Isso quer dizer que se você gastar essa grana, que não é uma parada barata, a gente sabe, né, pessoal? Se você gastar essa grana com o seu aparelho, ele vai durar muito tempo funcionando muito bem. Pelo menos mais 4 anos com fluidez de sobra. Então, comprando um iPhone 14 hoje, você ainda vai ter hardware, você vai ainda ter desempenho de sobra por pelo menos 4 anos, o que, na minha opinião, é muito bom. Além disso, esse aparelho conta com NFC para pagamentos por aproximação, certo? Então, basta você aproximar para pagar ali na maquininha, o que é uma mão na roda. Eu, particularmente, sempre coloco os meus cartões no meu smartphone, porque eu não gosto de ficar andando com carteira nem nada disso. Mas o hardware dele realmente é muito legal. Ele conta com a tecnologia 5G, que não é uma realidade para boa parte dos brasileiros, mas logo, logo vai se tornar realidade. Quando se tornar, vocês já vão estar ali preparados para utilizar a tecnologia. Então, em termos de hardware, realmente é um aparelho bem completo. E no caso do software, não poderia ser diferente, tá? Todo iPhone atualiza por muitos anos. O iPhone XR teve sua última atualização agora. Vai ter, né? Agora o iOS 17. O iPhone XR é o que eu estou usando aqui agora como retorno aqui para a minha câmera. Então, ele está atualizado até hoje. Olha só, o iPhone XR foi lançado em 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Cinco anos de atualização. Então, o iPhone 14 ainda tem uns bons anos de atualização. Pelo menos mais quatro atualizações de sistema operacional, o que quer dizer que seu aparelho vai ficar atual. Assim como eu falei no quesito anterior, do valor que você vai pagar no aparelho, você vai pagar esse valor e você vai poder utilizar esse aparelho por muitos anos aí pelo fato dele ficar atualizado sempre. Mas espera aí, meu parceiro, minha parceira. Vocês chegaram até aqui, vídeo é um top, te ajudando a escolher o seu iPhone. Você não deixou um like, não se inscreveu aqui no canal? Se inscreve no canal, meu parceiro. Deixa o like. Quem sabe assim vocês não ajudam a tornar esse aqui o maior canal de tecnologia. Brasil! Me ajuda aí, galera. Para completar o pacote do iPhone 14, nós temos para ele uma bateria muito boa. A Apple, desde o iPhone 13, já trouxe uma bateria melhorada, né? Botou bem mais miliamperes hora. Ele tem essa quantidade de bateria que vocês estão vendo aqui que dá para você utilizar um dia inteiro suave. Se você é aquela pessoa que fica o dia inteiro na rua, óbvio, tá? Você não pode ser viciado em rede social porque aí vai descarregar rápido. Mas para você que trabalha, está sempre com o celular ali, ó, em cima da mesa e tal, um dia inteiro tranquilamente a bateria do iPhone 14 dura, tá? Além disso, obviamente, você pode comprar a MagSafe, né? Que são aqueles carregadorzinhos. Eu vou até deixar aqui na descrição um carregador MagSafe bacana para você comprar que serve tanto no iPhone 12 e do iPhone 12 para frente. Certo? Então, na minha opinião, sim! Está na hora de você comprar o iPhone 14. Tem links aqui na descrição. Se você clicar em um desses dois vídeos, você continua no canal André Felipe. Se você clicar ali, ó, na minha carinha, você se inscreve no meu canal. É isso aí. Muito obrigado. E até a próxima! E até a próxima!